Fala galera, estamos começando mais um IndiDi e voltamos aqui a Kaijogo ou porque a galera se amarrou no jogo e eu também. E eu descobri que eu poderia ter invadido logo o Rio de Janeiro, que eu não precisava conquistar nada, eu só podia ir direto. Só que o Rio de Janeiro tem um problemaço. Ele é bandeira 5, o garoto. Bandeira 5, ó. Difícil pra caramba, cara. Nem vou tentar, na verdade eu já tentei, tomei uma coça e inacreditava, morri em tipo 5 minutos, 3 minutos, sei lá. E vazei. E aí eu fui procurar lugares mais humildes, por exemplo, Bandeira 3, Buenos Aires. Olha aí. Bandeira 4, estamos fora, Panamá. Panamá, Bandeira 2, Caracas. Bandeira 1, aí, essa é pra gente. Bandeira 1, vamos pra Caracas. Vamos pra Caracas, Stelfi Ataque nada que aqui é grosseria, meu irmão. Vambora, aí a gente sabe aquele... Preparado, todo mundo segura onde ia. Que idiota. Nosso Gnormasaurus está indo para Caracas. Olha aí. Pô, às vezes... Caraca. Foi muito bonito. Deixa eu ver uma coisa. Voltando agora, agora está direitinho, porque estava ocupando aqui um espaço que não tem nada. Eu podia ter deixado ali. Bem, dei mole. Vambora. Olha, já estou parado aqui há um tempinho, tem pelo menos 30 segundos e ninguém veio. Resolver nada. Olha só. Opa, falando e ninguém veio. Essa galerinha aqui, hein. Olha aí. Toma raio aqui vocês. Raio. Não é precisão. Detona isso aqui. Pois é, estava tranquilo. Não tinha muito porquê. Ah, não. Vamos pra cá. Não sei por que eu vim pra área residencial. Olha os prédios aqui. O que a gente pode conseguir desses prédios. É maravilha. Esse é o canal do Panamar? Pequeno, hein. Pequeno. O que é isso? Olha. A college. Pô, temos um raio. Parece que eu tinha dinheiro nos caras, não parece? O que eu quero é que esse monstro venha pra minha casa. Se for assim. Olha aí. Reinforcement. Vamos ver o que tem caracas de Reinforcement. Minha garganta está um lixo. Isso não vem ao caso. Cadê o carro que está tretando? Pronto. Porra, não sei por que eu estou. Nesse esquemão aqui. Aqui, acerta ele. E raio. Puta, minha. Aí, vai, vai, vai. Pronto, rapaz. Agora sim. Isso é prédio. É prédio residencial. Não sei se vai dar. Pô, isso aqui está bonito, hein. Medical Center. Eu posso meter um Burst pra cá, ó. Que é o do acelerado. Acionei o Burst aqui. Ele vai mais rapidinho. Olha esse diabo desse. Olha aí. Está por aqui, rapaz. Eu não consigo vê-lo. Por causa desses prédios gigantescos. Isso, minha vida, mas vai estar boa. Mas daqui a pouco a gente vai detonar essa prédio arada toda. E aí vai ser bonito. Vai ser bonito se ver. Olha aí. Bomba neles. Bomba neles. Isso, rapaz. Bomba neles. Então, vai lá. Vai pra cá. Isso, vai pra lá. Aqui. Raiozinho. Boa, garoto. Segue. Só seguir. Pronto. Agora vai seguindo. Vai subindo. Tranquilo. Tá tranquilo. A gente solta a bombinha. Boa. Vai continuar. Só continuar o seu caminho que você estava abalando. Vamos manter aqui a jogada. Carrinho, carrinho. Laser no carrinho. Olha aí. Não fez efeito. Já pegamos o Medical Center. O que é isso aqui? House, house. Pô, temos o McDonald's. O Oli Burger. Só pra botar o McDonald's ao contrário. Foi bom, foi bom. Segue. Pô, aquele avião... Esquadrilha da fumaça, hein? Tucano. Tucano, aquele avião. Aí, vai, vai, vai. Pronto, rapaz. Tá vendo essa galera aqui? Boa. Aí, pô, aí a gente fica feliz. Eu vou te dizer uma parada. Eu vou subir pra essa área aqui. De lojas. Vamos ver pra cá. E aí, Burst. Olha o Light Tank aqui. Beleza, solta a bombinha e segue. Não deu dano suficiente. Isso, detona ele com um raio. Raio Laser, boa, garoto. Olha o Tucano rodando aí. O Fighter. O bicho é rápido, hein? Raio Laser. Olha só. Bora. Isso, garoto. Arrebenta. Aqui também. Vai, vai, vai. No tanquinho. Uh, mas faltou. Faltou, hein? Não sei se essa distância vai pegar. Vamos pra esse high tech. A gente cai Obsidian. Não sei se é Obsidian essa porra. Vai, vai, vai. Detona o tanquinho. Foi, foi. Que bonito. Vamos, garoto. Vamos, garoto. Eu conversei agora. Estamos indo, hein? O Zero Nuclear. Não, não é o Zero Nuclear. Não, não é o Zero Nuclear. Olha só. Nunca tinha pego isso. Vamos, laserzinho. Laserzinho. Isso, rapaz. Só seguir. Só seguir. Bombinha de plasma. Continua arrebentando aí. Isso, garoto. Vamos aqui pras linhas de transmissão. Boa. Só seguir pra cá. A gente pega essas linhas também aqui. Marca esse veículo. Laser nele. Laser nele. Laser nele. Bomba pra todo mundo. Que aí já dá... Isso. Em cima também. Preciso ficar no embriado com essa fumaça. Não, não quero... Caraca, é aquele bagulhinho, né? Explosão bacana, hein? Tem um circo. Vamos rápido. Pô, eu tô bem de dano. Já estamos com 73%. Fraco. Não sei por que. Porque a gente veio pra cá, né? O ideal é a gente continuar lá, que era uma área maior. Mas é que parece que a galera desistiu. Parece que a galera desistiu. O que é sustentamente ao circo. Ah, esse aqui é um campo da faculdade. Boa. Soccer field. Soccer field, garoto. Soccer field. E continua teu rumo aí de destruição. Em massa. Laser... Pô, não deu em nada, maluco. Assim nele. Isso. Vamos nessa. Vamos nessa, caju agogô. Vai, 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 laserzinho. Olha, que delícia, rapaz. Acho que eu já tô com full. O que é que tá me atirando agora? É você, garoto? Então toma bombeio de plasma. Bora. Tem avião aí na parada? Tem avião na parada. Dinheiro? Eu tô com dinheiro suficiente. Não, eu tô com dinheiro suficiente, não. Laser nele. Foi. Menos um avião. Temos aqui infantaria. Continua dando, continua dando. Acerte ele, garoto. Acerte ele, o bombeirinho. Fireball, não é bombeiro. Será que tem direitos autorais de bombeiro? Não pode usar indiscriminadamente nos jogos? Olha aí. Jogando e aprendendo, hein? Def com 4, 66 de moral, 215 de vida. Estamos muito bem. Acho que eu vou voltar pra lá. Meu caminho tá bem maluco. ao invés de eu focar na área, eu saí andando a moda caramba. Vamos ver o que tem de legal. Vamos arrebentar esses prédios aqui, cara. Vamos arrebentar e meter um burst. Burst rolando, vambora, vai seguindo. Isso. Passou no caminho, é destruição. Tinha alguma coisa aqui, provavelmente. Olha aí. É isso, garoto. É agora. Essa rua que não termina em lugar nenhum é um racho de fogo. Nossa. Cacilda, rapaz. Agora o bicho pegou. Vamos lá. Deixei de se aproximar. Pronto. E cadê? Laser nele, laser nele. Não destruiu? Pega ele, garoto. Pronto. Vambora, vambora. Agora a minha energia deu uma riada boa. Deu uma riada... Aqui, é você, né? Porra, não, não. Aí tu me arrebenta. Opa, foi? Aí tu me arrebenta, garoto. Me arrebenta? Isso. Pronto. Dá pra ficar mais um pouquinho. Dá pra ficar mais um pouquinho. Isso. A gente mete aqui um laserzinho também. Não vai dar certo. A gente mete uma bombinha. E aqui vem um laser até que a gente provavelmente vai ter que vazar. Então vamos nessa. Vamos nessa. Vamos seguir. Vamos seguir. Opa. Coisa bonita, hein? Lasers nele. Sete de vida. Vaza, 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 vaza. É agora. É agora. Porra, vaza, vaza. Sai, 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 sai. Isso. Coisa te de vida. Caraca. Porra, que maravilha. Tomara que eu não pegue ninguém no caminho pra me impedir de chegar de volta à minha base. Temos patrulha só na América do Norte. Caraca, eu estava bem tranquilo. Olha, que legal. Vamos ver o que a gente levou. Vamos ver o nosso caju aqui. Nossa manutenção do caju. Fork as Panama City is the wicked rain, rain, rain. Followed by rain in front of some rain. Whatever, dude. Agora a gente está recuperando a vida do nosso pequeno... Nossa pequena criatura. Nosso pequeno caju destruidor de cidades. A gente vai, depois que ele se curar, o que é já já. Estopou. Ginosauros está pronto. Vamos para o treinamento. Eu tenho ponto pra gastar. Tenho dois de reputação. Vou gastar no Amor. Assign ability. Train. Train. Abilities. Vamos ver. Reputation 2. Cara. Não consigo entender. Não consigo entender. Eu sempre fico indo e voltando, cara. Por quê? Pô, mas era pra eu estar com grana pra caramba. Eu não estou produzindo nada, é isso? Se eu posso fazer alguma coisa nova aqui. Vamos construir. Laboratório. A small research lab that produces knowledge in a variety of eccentric ways. Ele vai me dar knowledge. Ah, ele está pedindo em quesito de mil. Eu tenho 475 mil. Eu posso fazer. E constrói em cinco dias, mas de que isso serve? Direito de 35 per month. Pô, eu posso fazer organic processors. These are organic factors that generate large amounts of organic matter. Don't ask for details before eating. Olha aí. Mas eu estou conseguindo bastante grana em... Training. Eu já tenho desfazer, sei lá, os... You'll to upgrade your caju with any ominous tier 2 abilities. Será que é isso que eu preciso? Ok. Repair. Blá, blá, blá. Vamos ver aqui. Secret Base. Training Facility. Receive. Tá. Então eu vou vir pra cá. Vou mandar ele limpar aqui. Vamos dar ele criar. Vamos criar uma... Um Training Area. Aqui. Não. Build. Ok, vou meter um build aqui. Build. Vem pra cá. Aqui, garoto. Vai ser aqui. Aqui. Vou botar do lado dele. Confirma. Ele vai precisar de cinco dias. Nem mais nesses cinco dias, eu vou partir pra mais um lugar. Vamos... Vou mostrar o Rio de Janeiro. Vocês viram o caráculo. Vou mostrar o Rio de Janeiro. Cara. É inacreditável. É uma explosão inacreditável. Explosão tchacabum. E... Se liga. Cara. Eu vou terminar o vídeo assim que terminar a parada. Porque... É insustentável. Insustentável ficar no Rio de Janeiro. É muito agressivo. Parece que a galera da praia não gosta, sei lá, de monstros. Pessoal do futebol ali. Pô, já tava em alerta. Olha aí. Vamos pra cá, mas não vamos nem... Olha lá. Já... Não caiu. Que bom. Beleza. Pelo menos seguramos o primeiro bombardeio no avião. E daqui a pouco já tá chegando o neguinho. Olha aí. Isso aqui é a Praia Vermelha. Continua destruindo, querido. Continua destruindo. Não faça... Por... Vamos arrebentar aqui. Barulho de emergência. A gente tá... Recebendo informações de que... Ó, tá vindo os carrinhos ali, hein. Tão vindo os carros, eles vêm fazendo zigue-zague, né. Porque... Sabe como é que é? Santo Deus. Sobe... Isso. Laserzinho. Não! Era pra você fazer isso. Troca. Laserzinho, quando ele voltar, quando ele voltar... Espera ele voltar. Quando ele voltar, você acerta ele em cheio. Aqui, ó. Você vem pra cá, garoto. Isso. Calma. Ele não vai te acertar tão de longe. Assim. E derruba esses prédios. E agora? Vai, 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 vai. Não caiu, caraca. Caraca. Boa. Acerta ele. Putz, é isso mesmo? Laser. Vai, 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 vai. Agora, agora. Laser nele. Caiu. Sim. Mas, ó, minha vida. 318. Tá ligado. Tá ligado que... Já tem reinforcements, cara. Cac... Não veio uma tropa, bicho. É só avião... Daqui a pouco é uns tanques inacreditáveis. Jato. A gente fica rodando pra caceta. Eu não vou me aventurar... Nossa. Tinha que arrebentar isso aqui. Tem um mech, cara. Aqui é a urca, maluco. Acho que aqui é a urca. Parece, né? Vamos subindo. Não sobe muito, não, porque senão o bicho pega. E aqui, ó. Vamos pra Copacabana. Ipanema. Vamos deixar eles pra lá. E vai na velocidade. Pra gente fugir desse mech. Não vai dar pra subir, né? Não tem jeito. A gente vai ter que... Boa. Vamos seguir. Não adiantou. Não adiantou. Vamos descendo pra cá. Na fugidinha desse mech. Enquanto a gente prepara mais uma carga. Olha aí. Vamos ver se vai ser eficaz. Acertamos, mas o mech parece ser resistente. Mais uma carga. Mais uma carga no mech. Opa. O mech é bolado. O mech é bolado. Vamos arrebentar aqui. O raiozinho. O raiozinho. Foi. Foi o mech. Foi o mech. Agora... É, estamos ficando sem muitas opções aqui. Pior é que um desgraçado do... Isso, garoto. Laser. Laser nele. Laser nele. Laser nele, inferno. Laser nele, caceta. Vai. Ah, não, não, não. Não era pra isso. Vai. Santo Deus. Então vai pra cima dele. Vai pra cima dele. Vai pra cima dele. Acerta ele. Ele tá na sua frente. Pisa nele. Vai, cara. Laser nele. Vai. Vou ter que ir embora. Não. Três. Não. Troca. Eu achei que eu estivesse vencendo. Me distrair por um breve momento. Por um breve momento. E por um breve momento eu vou ficar aqui. Espero que vocês tenham gostado do vídeo. E até... Amanhã. Com o vídeo da semana que vem. Com o vídeo de amanhã, pô. Valeu, galera. Tchau. Música